Música O verão chegou e a criançada está cheia de pique para ser gastada nesse verão. E além dos tradicionais jogos de bola e algumas brincadeiras, é fundamental que as crianças exercitem também o cérebro. Por isso a gente veio aqui no Supera para falar um pouquinho. Lucas, é fundamental que a criança também nas férias exercite, tenha jogos fundamentais para exercitar a mente, né? Com certeza. A ideia nossa é que a gente usa esse momento de brincadeira e tudo mais só para diversão. Mas na verdade a gente tem como exercitar o cérebro e pensar também na qualidade de vida em todas essas áreas, em todos esses momentos que a gente estiver só se divertindo, mas na verdade a gente está produzindo alguma coisa. A gente pode adquirir esses tipos de jogos, mas a gente pode inventar umas brincadeiras também, né? Com certeza. O exercício do cérebro vai de acordo com a criatividade da pessoa. A gente tem várias atividades que no dia a dia parecem ser só jogos, só brincadeiras, só algum momento de descontração, mas na verdade tem uma grande influência no sistema cognitivo. E além dos jogos individuais, tem jogos em grupo também que são muito importantes, tá? Interagindo os primos, os amigos também nessa fase, né? Sim, nesse momento o mais bacana é que a gente consegue envolver a inteligência emocional. Então a gente trabalha o conjunto, equipe, criatividade, aprende a trabalhar em equipe, a competir uns com os outros. E isso é fundamental para que a gente possa estar desenvolvendo todas as áreas das nossas habilidades. Bom, então agora eu quero exercitar a minha também, a minha mente. Eu quero ver se eu sou fera nisso. É isso aí. A gente pode fazer o seguinte, existe uma dinâmica chamada de CS Composto. Aí a nossa atividade aqui vai ser o seguinte, a gente vai falar palavras, sendo que a gente vai chamar aqui os meninos para ajudar a gente. E essas atividades a gente tem que falar a palavra, a pessoa seguinte tem que falar uma palavra que tenha a ver com a palavra anterior, sem usar palavras com a letra C, com a letra S ou nomes compostos, certo? Certo, será que eu vou conseguir? Vamos lá, vamos tentar aqui. Então chegou a hora de brincar, vamos começar o CS Composto. Com você, Miguel. Príncipe. Palácio. Rainha. Rei. Discípulo. Professor. Mestre. Quadro. Mago. Varinha. Bruxo. Feitiço. Feitiçaria. Feiticeiro. Sobrou. Vassoura. Dona de casa. Ai, que composta. Você falou que era bom nisso, hein, Lucas? Mas na verdade é porque quando a gente fala que não pode ser S composto, o cérebro já faz uma lista de nomes compostos com C e com S. Então fica por isso que fica o grau de dificuldade. A gente precisa ter mais concentração, trabalhar bem a memória de trabalho e é por isso que gera essa dificuldade e ao mesmo tempo esse grau de intensidade no que a gente está falando. E já condiciona também, né? Eu estou vendo aqui, na nossa frente tem escrito chocolate, sonhar, sucesso. A mente já vai, o olho vai direto da vontade de falar essas palavras também, né? Exatamente. É o mesmo trabalho que a gente tem. Às vezes fazendo uma prova, onde a gente lê uma pergunta e dá aquele branco na resposta que a gente só lembra depois, é esse mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. Então parece ser uma brincadeira boba, mas na verdade tem um grau de importância cognitivo muito grande, entendeu? E tem outras atividades também que a gente pode estar brincando. Vamos brincar na próxima? Vamos brincar? Não é jogo da memória, né? Como é que é o nosso? Jogo da cachola esse aqui. Então vamos ao jogo da cachola. Lucas, esse jogo da memória é bem diferente, bem dinâmico, né? Como é que a gente joga? Isso aí, esse aí é o jogo da cachola. Tem seis peças aqui, escondidas embaixo desses quadrados coloridos, e nós temos o dado. A gente vai jogar o dado. Cada um, a cor que cair, a gente tem que falar qual é a figura que está embaixo, certo? Ganha quem conseguir acertar a maior quantidade de imagens. Legal? Então vamos lá. Então vamos começar com o Gabriel, pode ser? Pode ser. Primeiro a gente tem que dar uma olhadinha para poder memorizar também, né? Se não, a gente... Ah, jogo da água. Era uma caixa de presente. Acertou. Menino, velho. Laranja. 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 É um doido. Pião. Tira aí. Ai, meu Deus, agora lá. Verde. Ai. É... A bicicleta. Bom, Lucas, essa atividade é muito importante, que além da interação com o grupo, ela faz muito bem para o cérebro, né? Isso. Na verdade, aqui a gente está treinando a inteligência de grupo, a inteligência emocional no grupo, e trabalhar sob pressão, porque a gente está simulando pressões aqui, e além de trabalhar a memória, e um momento de recriação e descontração. E, Lucas, mesmo com as férias escolares, o supera cursos, ele não para, né? É, porque, na verdade, o cérebro não para nem quando está dormindo, né? Então, a gente tem que manter a atividade. Então, mesmo nesse período de férias de escola, a gente vai disponibilizar o curso, vai disponibilizar aulas gratuitas, vai estar recebendo o público aqui normalmente, para começar a exercitar antes do período de provas, do período de aula, do período de trabalho, aproveitar que está nesse período um pouco mais baixo de carga horária e tudo mais. E aí a gente dá início ao exercício, para quando a gente precisar do cérebro, ele está bem preparado para isso. Então, você que quer exercitar a sua mente, agende sua aula demonstrativa aqui no Curso Supera. Todas as dicas dadas nesse programa você pode anotar para curtir o Carnaval da melhor maneira possível. E se você gostou de ver esse programa, fiquem atentos às nossas reprises na tela da Terceira Via TV. Ou se inscreva no nosso canal e acompanhe lá esse e todos os nossos outros programas. Nos acompanhe também através das nossas redes sociais e mande por lá dicas e sugestões de pauta. A gente volta no próximo programa com muito mais conteúdo e informação para você. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho